Beleza, eu só tenho que te encontrar aqui no lobby Ah tá, tô pulando aqui Calma, que relógio Não, relógio amarelo Hã? Você tá gravando já também? Sim, sim Gente, cadê ele? Ah, é que clica no computão, né? Ah, tá, relógio amarelo Lobby, relógio, lobby menu, né? Sim, aí vai no 30 Você tem que arrastar esse relógio pra onde? Como assim, velho? É só clicar nele Eu tô clicando, ele tá tipo arrastando Boa, conseguiu aí você clicar no 30 No 30, calma, calma 30, cadê essa pique? Quanto o número? 30? Foi Aqui, olha pra trás Eu! Ai, achei você Sou eu Como é que mexe o braço mesmo, hein? Ah, mexi Isso assim Olá Eita, que eu desejo, mano Alguém me empurrou, alguém me empurrou Você foi atacado Ah, você tá em cima de mim, velho Como assim? Como é que eu tô em cima de você? Má, agora eu tô cheirando sua bunda Que horror Mas eu lavei, acabei de tomar banho, viu? Eu tô em um banho com o Johnson Bom Foi fraco, foi fraco Conexão perdida Você foi clicado Por quê? É de hack, você tá de hack Tô, usei altos hacks aqui Entra de novo aí Entrando, logando Conseguiu? Aham, agora eu aprendi já Entendeu? Abriu Oxi, por que que eu tô tipo parado aqui no negócio? Não consigo me mexer Onde você tá? Ah, você tá aqui, ó Eu tô pulando, tipo, no servidor, aleatoriamente Que danada é isso? Tá em cima do cara Eu tô te pulando O que você tá fazendo, mano? Isso Boa Pronto Agora eu tô conseguindo dar Boa, agora a gente vai fazer a introdução do vídeo Tá, começa Vai 3, 2, 1 Oi gente, aqui é o que você tem mais um vídeo de bom, galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Na verdade é um episódio Não sei o que a gente vai fazer Mas basicamente é aquela série de gameplays zoeiras Beleza? Mas eu estou aqui com o John Oi Minha cachorra tá latindo aqui no fundo Só pra compensar assim Pra ficar nos trinques Pra dar aquele turbo no vídeo Não, a qualidade é mais, gente Ele falou assim Não, você acha que você vai fazer vídeos com humanos? Eu também quero participar E ele começa Deu pra perceber Sabe mitar cachorro latindo? Sei, mas eu não vou fazer isso em voz alta agora não Tem muita gente em casa Eles acharam que você é estranho Então, é o seguinte A gente vai jogar o Evolution E eu vou ensinar o John como jogar o Evolution Porque o John é aquele experiente no Minecraft Exatamente Jogo todos os dias Todos os dias Lembrando que o canal do John vai estar na descrição Então se inscreva no canal que é uma muito fera Beleza? Então vamos entrar na partida? Bora Como é que faz? Bora A gente tem que... Na verdade assim, ó Vou te enviar Barra, pare Barra Gente, calma Como é que abre o T, é? Pronto Agora nós vamos entrar para o minigame E agora eu não sei onde você está E não tem... Achei! Também não sei onde eu tô, mano Só... Não, eu tô atrás de você Eu tô atrás de você Você tá aí Boa, você vai ser teleportado agora Tá Eu precisei atrás de você? Entrei em uma sala Não, pronto Você veio pra uma sala? Veio, boa Buenas! Ah, tô lhe vendo Tá vendo? Eu não sei jogar esse minigame, tá, gente? Só pra constar Olha, é muito top, velho Você começa como um... No caso, você começa como um bicho de ferro E aí com esse bicho de ferro Você tem que matar alguém E aí matando alguém Você vai pra um canto Fica Isolado Entendeu? E aí ficando Isolado Você pode apertar o shift E aí... Você evolui Tá Deixa eu... Como é que faz pra começar, então? Você... Você espera só Você espera Você senta o meu nome Você espera Legal Tá mais divertido do que esperar A minha dentista Aqui, pelo menos, tem um laguinho É, é verdade Esperar a dentista, mano Ó o cachorro fazer participação no vídeo Pois é Tá uma maravilha Hoje aqui tá uma zoada Da bexiga Que? Gírias de Natal Olha, olha Começou, começou Tá, tá O que é que eu faço? Mano, você tem um iron na mão, certo? Aham Então, você vai sair batendo em todo mundo Com esse iron Gente, tem uns bichos atrás de mim Como é que faz? Socorro Tem um homem macaco Correndo atrás de mim Meu Deus Gente, eu tenho que ir batendo as pessoas, é isso? É Ah, é pra apertar shift agora? Não, é quando aparecer um Hold, crunch to evolve Você aperta shift Pois eu fui teleportado pra uma casa aqui Pra uma casa? Sei lá Pra um templo Pra um negócio de areia E não tem ninguém pra bater Ah, sim É porque você evoluiu Nossa Eu acho Como foi rápido Não, calma Você não evoluiu não Você tá com zero ainda Eu não sei o que eu tô fazendo Não entendi o que você tá fazendo também Eu tô usando batendo esse cica aqui Ah, eu morri Isso, bate nele Mostra pra ele que você tem poder Não É pra eu bater com a barra de ferro mesmo? É E essa cabeça de bicho aqui, como é que... Serve a nada isso daí Ah, tá, que legal Bom saber É, exatamente Nossa, eu fui morta muito triste Gente, só aparece gente que me taca fogo aqui Isso é injustiça Sai daqui, bexiga Sai daqui Eu não quero você aqui Mata Boa, matei Eu vou evoluir pela segunda vez já Eu não tô ganhando ponto nenhum Eu não tô ganhando ponto nenhum, gente Cadê você, mano? Eu não tô fazendo nada Eu não tô fazendo Eu queria saber cadê o... Eu tento matar pessoas, mas elas não deixam eu matar Elas ficam correndo, fugindo, me matando de volta Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou deixar você me matar, tá bom? Cute Ah, eu matei! Ai, meu Deus Eu tô evoluindo Boa, isso Fica com o chifre de apertado Não me mata, aranha Não me mata Sou eu, sou eu, esse aranha Ah, tá ótimo Boa, você conseguiu evoluir Só que você tinha que ter ido pra um lugar mais afastado do mundo Não, é, porque eu tava muito ansioso Hã? Tava muito ansioso pra evoluir Ah, entendi Aí eu tinha que fazer em qualquer lugar, entendeu? Ah, eu matei um Não, não, calma Eu não matei nada Foi outra pessoa Corre Foi outra pessoa? Outra pessoa da cara de uma droga Vou matar esse cara aqui Sai, filho da mãe O objetivo desse jogo é você mais mesmo Ah, mano Chegou um outro cara aqui por trás Ó, sacanagem comigo, velho Bibi, você não tá entendendo O objetivo desse jogo é você morrer Você morreu de novo? Não O objetivo do jogo é você morrer, entendeu? Porque assim eu tô vencendo Ah, mano Chegou um cara Também triste Esse cara tá jogando tipo um negócio Um creeper que joga cabeças de pessoas humanas em galinhas Quê? É Quê? Olha você aqui Cara, que eu se posso... Ah, não, não tá mais evoluído que eu não Eu continuo Então não, eu tô no segundo ainda E cadê você? Você pode, eu posso lhe matar? Hã? Eu posso lhe matar? Eu fiquei preso Você ficou preso? Agora eu não tô mais Você é o que, mano? Você é um treco de fogo? Aham Boa Você é um blazer Dá pra você tacar fogo nas pessoas Mano, esse cara não evoluiu pra nenhum ainda Tadinho Ai, meu Deus, eu tô jogando fogo Tem um slime atrás de mim Filho da mãe, velho Ai, eu vou conseguir matar Eu fico... Não Não, calma Eu não sei o que eu tô fazendo Nem eu, mano Não, não, eu não ganhei A pessoa me matou Caraca, eu consigo evoluir Tuts, tuts, evolution Tuts, tuts Ah, mano, o cara ganhou Sica venceu Sica venceu Isso tá errado Ah, eu tô muito triste, na moral Fui eu que venci Não foi ele Esse jogo tá bugado Ele tá errado Ah, filho Olha, isso aqui é injustiça com a gente, sério Sabe, o objetivo do jogo Não era você vencer o jogo Era você perder Exatamente Mas se o objetivo, tipo, não é vencer, você perder Se você perder o jogo, você vai tá vencendo Você não tá Você, porque os últimos serão os primeiros Ah, entendi Faz todo sentido Totalmente Mano, agora a gente vai pra outra partida Porque, é... Porque sim, né? É, bora A vida é cheia de perdas E com elas a gente aprende e faz a vida melhor Eu acho que eu não vou conseguir aprender porra nenhuma com esse negócio Simples assim Calma, calma, vai dar certo, confio na sua habilidade, no Minecraft Sabe o minigame que eu sei jogar? Ah É aquele do esconde-esconde Esconde-esconde? Ah, esconde-esconde é fácil Pois é, é o que eu sei jogar Numa próxima vez a gente vai no esconde-esconde É aquele que os bebês jogam, entendeu? Aí eu jogo também Entendi Os bebês... É tipo aquelas que as pessoas de 4 anos que aprenderam a jogar Minecraft jogam pela primeira vez Exatamente Boa, exatamente Boa, cara, boa Evoluções na vida, né? Não, eu não vou evoluir nada, principalmente nesse minigame Chamar do quê? Evolução Evolução Tá vendo? Eu lembro Meu Deus, a vida fez muito mais sentido agora Isso me lembra Pokémon Por que, velho? Porque evolução aí, Pokémon aí... Vou evoluir Sai daqui, Pé Nossa, mentira, que você é a primeira... Ah, não foi Não, não me... Ai, meu Deus do que saco Me matou a minha Eu achei que eu ia ser a primeira pessoa evoluir Só que aí foi só uma ilusão Esse jogo podia se chamar ilusão Acho que eu combinaria mais com a minha experiência Eu tô tendo agora Mano, esse é a Lê Gamer aqui Ele tá de sacanagem com a minha cara, né, velho Meu filho, não me mate Gente, esse povo gosta de me matar Isso é marcação Isso é marcação, isso é buro Meu Deus, esse moleque matou todo mundo, velho Tá de hack, tá de hack, tá de hack Ô, filho da mãe Eu tenho que matar tipo um golem de ferro Que eu sou mais... Vem cá, vem cá, moço Meu Deus Meu Deus, eu consegui Vai pra longe Vai pra longe Tá, cara, eu vou na sociedade Ah, mano, eu não consigo pular que nem eles Ah, que injustiça Vou evoluir Pronto Agora eu sou um Charizard Vou matar esse cara Vou matar esse cara Vou evoluir Vou evoluir Caraca, matei Agora vai Evoluiu Aham Boa Finalmente Você tá junto comigo, então Gente, não Quando eu evoluo a bexiga do... Quê? Quê, mataram Boa, já tô na... Já sou aranha Ah, você é trapaceiro Você que tá de hack Você que deve ter sido que cara Me servidou Mentira, que eu já vou evoluir de novo Ah, ah Evolui de novo Tuts, Tuts Agora eu sou um Creeper Tuts, Tuts Eu sou um Creeper Mano Vem cá, golem de ferro Vem cá Vem cá, golem de ferro Pronto Eu me taquei na lava, velho Meu Deus Mas eu tô me matando Como é que eu faço Você pode, gente Corre Corre Pronto Pronto Eu acho que não é possível Mano, eu tô nem triste Eu me taquei na lava Morri Eu tava indo evoluir Morri Quer dizer que você perde Quando você... Não acredita não Mata, 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 mata Eu não acredito Vou evoluir de novo, John Você está me humilhando Você está me humilhando Ai, meu Deus Eu sou um slime Filho da mãe, velho Eu ia evoluir Filho da mãe Você me atrapalhou Foi se ferrar Truxão Ah, morri Esses slimes são muito apelões Eu não tô gostando, não O slime é apelão, mano O slime é muito apelão Ah, mano Eu já evolui o cara Vê as coisas ruins comigo Ah, tô bem triste Gente, eu não tô achando gente Pra matar Ai, meu Deus Uma aranha Sai daqui Você vai morrer pra aranha? Não, acho que... Espero que não, né? Você vai morrer pra aranha Sinto lhe dizer Mas eu vinguei a sua morte Eu vinguei a sua morte Vinguei Muito obrigado Foi uma morte honrada Ah, mano Pelo amor de Deus Chegou um cara aqui Pra me matar Eu tô conseguindo ver ele Tá tudo bugado Tá vendo? Você vai tentar me salvar E se lascou Ah, o cara ganhou já Ah, tô bem triste Nós somos um péssimo time Nossa, a gente é um cocôzão Eu sou... Quer dizer Eu sou o ruim do time, né? Se eu não tivesse nessa porra desse time Tava tudo bem Maravilhoso Mas não Eu fiz Bora jogar Minecraft E você fez Bora A pior decisão da sua vida Caraca, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada A todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like Favore e se inscreve no canal Muito importante Se inscreve no canal do João Que vai estar na inscrição É, gente Hã? Não, eu falei a gente Porque você disse Pra se inscrever no meu canal Aí eu disse E aí, pronto Boa, boa Canal Ó E aí Muito bom Uh É isso aí Um beijão pra vocês E... Valeu Tchau Ó Desfoquei a câmera Que efeito sensacional No final Não é Pra ficar artístico Tchau 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 Obrigado.